Música Nos dias 16, 18, 23 e 25 de abril, acontece o curso de capacitação em boas práticas para serviços de alimentação. O curso é dividido em 4 unidades. Microbiologia de alimentos, legislação relacionada a boas práticas, doenças transmitidas por alimentos e higienização. O curso é aberto a comunidade em geral e são oferecidas 35 vagas. Para outras informações, entre em contato pelo 3220 8074. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos.